Vamos, filho, tomar um banho com o papai? Vamos? Você já sabe, né, filho? Não precisa... Chorar, isso mesmo. Você já falou com a vovó. Você já falou com a Bisa. Agora é a hora da gente tomar um banho. Vamos tomar um banho com o papai? Vamos tomar um banho com o papai? Não precisa... Chorar. Por que você está chorando? Conversa com o papai. Por que você está chorando? Você quer o celular do papai? Não, filho. O celular do papai, não. Está na hora da gente tomar banho. Tá? O que você quer? Boa noite, banho, papai. Boa noite, banho, papai. Você não tomou banho ontem. Você tem que tomar banho hoje, Joca. A gente vai brincar no banho. Vamos fazer que nem o Zinho fazia. Xampu! Vamos fazer xampu? Xampu! Seu dramático. Olhem! Vá!